Viajo do navio, corte com o Pajéu Enfio o Pajéu, vai despejar nos anjos E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Mas você vai ser um E aí, e aí, e aí, e aí Arapiraca, eu quero ver Vem, 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 já não é como Hoje em dia, nesse estado é frio Arapiraca Eu só sou da dependência Mas pra quem me pediu Eu sou o forte que dá meu coração Vem, que te amo Vem, vem, que eu beijei a sua boca Menina tão louca E eu quero te beijar Mas tá na Bahia Hoje eu tenho que radiar a alegria Pra te encontrar Pra te encontrar Vai, vai, vai Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Ai, e aí E aí Obrigado Sem teu olhar Sem teu carinho Amor Vem me tirar Fazer feliz Fazer feliz Fazer feliz meu coração Já não importa O que passou Então vem Então vem Então vem Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Pela boca, pela terra, o sabor Se eu pudesse a malaria Mas eu não posso ser Vem, que bora, bora Vem, que bora E aí Eu vi ela e ela tinha dado um beijo A dia da minha cara Era Se a canoa não virá Diga pra mim Se a canoa não virá Oh meu Deus O que é o flecha Eu vi ela e ela tinha dado um beijo A dia da minha cara Era E se a canoa não virá Vai, vai, vai É o flecha E se a canoa não virá Oh meu Deus É o flecha Meia lua inteira Se a canoa não virá A canoa não virá Estrangeiro doce É o flecha O flecha Quando se enganou Meia lua inteira Meia lua inteira Estrangeiro doce É o flecha Quando se enganou No terreiro regional Ué, lararará Ué, lararará Dessa beira Ué, lararará Iê, todo bem Vem, um universo Lararará Verdadeiro, lararará Terradeiro, lararará Não me pede de cantar Lararará Todo bem Vem, um universo Gabriel, boa Iê, iê, iê E a lua inteira, estrangeiro, goçador, goiante, caldeiro, macho, a ULB. Então, dança o tempo, lentilmente em movimento, mas tem um de tribunais. Dia 3, eu te trouxe igual, no primeiro regional. Diga pra mim! Oi! Comprar de espiar, eu vou a porta do teu, seu. Seu, pra te encontrar, pra te encontrar, vai, vai, vai. Eu vou a porta do teu, seu, seu. Faço o que quiser, de brincadeira, num carrossel no céu. E linda cena em cada estrela no meio, que o mundo no seu mundo. E por que não dizer, posso derreter. Levanta a mão, levanta a mão, abra o sorriso, encosta o teu coração no meio. Quanto mais! Ando mais, tá estrejo de amor. Quanto mais! Obrigado, bem-vindo. E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Música Esse mês é só comemorações Música E aí Nossa alegria É ver você no mar do mundo Chega a menina que prova Já pensou no mundo E aí Joga pra cima comemora Viajando o navio Corrindo o pajéu Enfio o pajéu vai despejar Nos outros dizem que eu vou Vá para cima comemoração Música O rio São Francisco vai bater no vento no mar Viajando o navio Corrindo o pajéu E o rio o pajéu vai despejar Nos outros dizem que eu vou Vá para cima comemoração O rio São Francisco vai bater no vento no mar Se eu puse o peixe Ao contrário do rio Eu tava nessa praça Que nesse desafio Sai ela do mar Pro viajando o navio Eu viajando o navio Eu viajando o viajando o navio Eu vejo nunca mais que sou Veio as pernas de boi Tanta nava queixada no meio Vai, 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 vai Você tá de um segundo, já na terra se vive Oh, meu amor, não vai se embora Eu fico em mais um bocadinho Se você for, meuzinho, chora Vamos dançar na garrada de cor Quando eu entro no mapa Eu não quero sair mais não Bora, bora Eu vou até pegar Pianinho, 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 pianinho Oh, meu amor, não vai se embora Eu fico em mais um bocadinho Se você for, meuzinho, chora Vamos dançar na garrada de cor Quando eu entro no mapa Eu não quero sair mais não Arafiraca, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão O meu dinheiro se apagou E a sanfona não pagou O vovó continuou O meu dinheiro se apagou E a sanfona não pagou Seguem, me vou O meu dinheiro se apagou O meu dinheiro se apagou E aí, por aí, por aí, por aí, por aí O meu dinheiro se apagou E aí, por aí, por aí, por aí E você vacilou, você vacilou, e você vacilou, você vacilou E não quis, não viu, não dançou, aquela música leve Olho com olho na brasa, na beira da pogueira Boca com boca se fala, no dia da feira O sofre, as estrelas são muitas eu vejo Enquanto as espiga de milho não acham Vem, 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 vem brincar de balão, vejo Vem brincar de balão 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 Vai, vai, vai Mas você vai assim Mereira, mereira Mas você vai assim Isso é o João Wondado Eu quero ver, pega, pega no salão, é bom, a noite inteira Mas eu quero ver, é bom, perto de fora Mas eu quero ver, é bom, a noite inteira Eu quero ver, é bom, a noite inteira Eu quero ver, pega, pega no salão, é bom, a noite inteira Eu quero ver, é bom, a noite inteira Eu quero ver, é bom, a noite inteira Quero ver, quero ver Eu caminhei sozinho Eu caminhei sozinho Salipa doze, deu-se pero é tudo, eu sou Lindas morenas Bebidas frutáticas Lindas morenas, fruta de vestido Caldo de cana, caiona Vai, 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 morena do bicana Eu quero ver, é bom, ô, ô, ô Oi, morena do bicana Eu quero ver, é bom, a noite inteira Eu vou ver, é bom, a noite inteira Hum, morena tropicana, eu quero o teu sabor Hum, muita manga rosa, eu quero o gosto e o som Hum, já vou te cava, que eu olhava o furo É limpa a cia, é carne de cajão Hum, muita morena, fica limpa e sem coragem Caldo de cana caiana, vem me descentar Linda morena, caldo de cana caiana Oi, 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 eu quero o teu sabor Obrigado Oh, morena tropicana, eu quero o teu sabor Hum, morena tropicana Oi, 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 oi E dito pro meu coração o seu lugar Que pena o meu coração não é mais meu Desde o que fosse nunca mais meu Você se foi, nem quis saber se estava frio Que era eu, que eu sou meu amor E que me deu tanta amor E que nunca Eu achei E que me deu tanta amor E que nunca deixou frio A conta de mim Panamá Vem dizer pelo menos E fez sofrer tanto assim Com o coração apaixonado por você Como é que você depois liga pra dizer que está arrependida E foi embora pra não mais voltar pedindo pro meu coração o seu lugar Que pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais meu Você se foi, nem quis saber se estava frio E que nunca deixou frio E que nunca deixou frio Eu achei um cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o meu tomar conta de mim Eu achei um cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o meu tomar conta de mim Bonita, bonita Quando eu digo que eu deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que eu não quero mais você Eu tenho medo de te dar meu coração Que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tempo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te ver Eu preciso aceitar que não vá mais Pra segurar as nossas vidas Ana Fidaca Música Só são as evidências Mas pra quem me fez um dia Eu estou com o nosso E na verdade é o coração Eu sei que te amo Eu sei que te medir Eu sei que te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Uhul! Uhul! Um beijo na boca Seu corpo no meu Servado Tem sabor de pecado Um jeito que vem Que quer Uhul! Todo dia festa na Bahia Um março de mim A minha alegria Para o iluminador Todo dia festa em salvador Se o rosto de mim A minha alegria Silvânio Vamos lá, Mônica Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Servado Sem sabor de pecado Um jeito que vem Que quer Foi sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Servado Sem sabor de pecado Um jeito que vem Que quer Todo dia festa na Bahia Hoje o brilhante é a alegria O caramba Ele não viu a safador Todo dia festa em salvador Suor Seu corpo no meu Ai, 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 ai Tira-lhe, diga-lhe Boa, Mônica Sem querer que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Suado Suado Tem sabor de pecado O jeito que vem Me quer Obrigado Que eu beijei a sua boca Menina tão louca Eu quero te beijar Beijo na boca Seu corpo no meu Suado Tem sabor de pecado O jeito que vem Me quer Todo dia festa na Bahia Hoje o brilhante é a alegria O caramba Ele não viu a safador Todo dia festa em salvador Sua sua liberdade Chega, chega, chega Sem você não sei viver Então vem Que nos meus braços Esse amor é uma canção